Era um grande jogo. Dá um jogo de jogo no Sport TV e no Premiere. Dá tempo de assinar ainda, assina o Premiere.globo. O jogo vai trazer o jogo. Aquecimento também no Sport TV. Transmissão exclusiva no Premiere. Bola sobre trabalhando. Que categoria! Tem escanteio! É um baita goleiro e está comprovando isso no jogo de hoje. E o juiz apica o fim do primeiro tempo. Os jogadores vão deixando o gramado. Por enquanto, 0 a 0. Pede no meio. Tem a bola dominada. Esperto fazendo a roubada. Faltou marcada. Roda desnecessária. Amarelo para ele. Vamos lá. É a bola! Coral e inabem. Coral e inabem. Obrigado.